Decisão importante sobre Gabigol, meio bilhão de patrocínio no Mengão, excelente notícia, detalhes sobre a decisão pela Copa do Brasil, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque, faz o seguinte, aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na ação rubro-negra, chega com tudo porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. O meu primeiro recado é para você que ainda não está ligado na Superbet, a maior bet de todas as bets. É muito fácil de participar, você coloca, o link está aqui no comentário fixado, você clica, se inscreve e no primeiro depósito você tem 500 reais em bônus, botou 200, leva 200 de bônus, botou 500, leva mais 500 de bônus, botou 100, leva 200 e por aí vai. A Superbet tem as maiores odds, é muito fácil, para você que não está inscrito, gente, vai lá agora, é muito fácil, o link está aqui, é só clicar, é muito mole de você se dar bem. Então vem comigo na Superbet, porque é a maior bet de todas as bets, conforme eu gosto de dizer. O técnico Jorge Jesus estende sua permanência na Arábia. Em conversa com o dirigente do Al-Rilau, tem uma condição acertada para a renovação de contato. A intenção do treinador é de ficar por lá mais um ano, o Al-Rilau quer dois anos de contrato, ele quer somente um, vamos aguardar, uma coisa é certa, Jesus vai receber quase 10 milhões de reais. Cara, eu fico vendo essas coisas, é impressionante como é caro, mano, como é dinheiro. 10 milhões de reais por mês, nada quanto o velho, pô, muito pelo contrário, a gente tem só coisa boa para lembrar dele, mas é muito dinheiro para um técnico de futebol, gente. É muita grana, pelo amor de Deus, é impressionante o que esses caras conseguem no futebol. São coisas assim fora de qualquer realidade, de qualquer situação, de qualquer tipo. Então é impressionante. Deixa eu falar um pouquinho diretamente para a minha galera de Manaus. Olha, eu estou chegando hoje, 1h40 da manhã, no aeroporto de Manaus. Estou chegando, realmente muito feliz de poder estar chegando em Manaus, uma terra que eu amo de coração. Fui tão feliz em Manaus, tantas vezes que fui, e dessa vez terei mais uma oportunidade de reencontrar todos os grandes amigos que fiz, grandes rubro-negros, rubro-negras. É um lugar que realmente me enche de felicidade de poder estar por lá. Amanhã, já por volta das 6 horas da tarde, estarei lá no Hotel do Flamengo para acompanhar a chegada do Flamengo. Vai ser um momento de muita emoção, realmente, um momento de muita felicidade, um momento de muita alegria. Então eu espero que a gente possa estar linkado, todos possam estar antenados, todos possam estar 100% por dentro de tudo que vai acontecer, por dentro de todas as situações que eu vou trazer. A gente vai estar lá, eu vou estar lá ao longo dessa semana. Então, falo com muito carinho. Manaus é uma praça onde a galera apoia muito o choque, o choque tem muito prestígio, muita moral. Então isso é muito bacana. Por falar em Manaus, lembrar de coisas boas, eu quero falar a respeito do Eric Pulgar. Pulgar está recuperado, finalmente, em lesão. Tirou ele dos campos por 4, 3 semanas e está de volta ao time do Flamengo. Está de volta a ser relacionado para um jogo do Flamengo. Um atleta importantíssimo para o esquema tático do técnico Tite. Então fica aqui a nossa lembrança, a nossa alegria, a nossa positividade para o Eric Pulgar, que possa dar tudo certo. Que o Pulgar possa ser aquele jogador, novamente, que todos nós queremos, que todos nós imaginamos. Um jogador de muita superimportância. Um jogador que sabe das coisas. Um jogador realmente incrível. Um jogador que tem um potencial absurdo, um potencial imenso para dar certo com o Flamengo. Então a gente torce, eu torço muito para que possa dar certo. Meio bilhão de patrocínio no Flamengo. Eu quero trazer aqui situações importantes, porque eu vou ser muito sincero com vocês. O Conselho Deliberativo do Flamengo, ele tem que ser muito firme, mas tem que ser muito firme diante do que vai ser feito hoje. Porque hoje nós teremos essa votação do Conselho para o patrocínio Master. E eu vou dizer para vocês aqui como é que é. São R$ 470 milhões de patrocínio. R$ 85 milhões por ano. Já esse ano, o montante sofre alteração para R$ 105 milhões. Em 2025, sobe para R$ 115 milhões. E para os dois anos seguintes, renovação automática por R$ 125 milhões. Ficam convocados os membros natos e eleitos do Conselho Deliberativo que estejam no gozo dos seus direitos estatutários, ou seja, quites com o Flamengo nos termos do parágrafo 1º do artigo 89 do Estatuto em caráter de urgência para a reunião extraordinária a realizar-se no próximo dia 23 de maio, quinta-feira, 18h30, às 19h, em segunda e última convocação. A apreciação e votação da minuta do segundo tema aditivo ao contato do patrocínio e outras avenças a ser celebrado com a empresa estrangeira Pixstar Brasília, a PixBet, tendo presentes os pareceres do Conselho Fiscal, Comissão de Finança e Jurídica. Então eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Todos vêm comentando, o Flamengo sabe que a PixBet vem passando por dificuldades. Todo mundo sabe no meio. Você assinar um contato desse aqui tão longo você precisa estar atento e estar ciente do que pode acontecer. Eu vou ser muito sincero, eu tenho minhas preocupações com relação a esse contrato da PixBet. Vou ser muito sincero para vocês. Tenho minhas preocupações, estou preocupado, porque eu tenho medo da PixBet ir lá, assinar com o Flamengo, se comprometer, passar mais um tempo, dá ruim. Então assim, eu estou bem preocupado, estou bem preocupado, mas vamos ver aí como é que o Conselho do Flamengo vai reagir diante de todas essas situações. Eu quero ver, vou acompanhar isso, vou ficar ligado para saber como é que essa reunião vai suceder, como é que essas coisas vão ser feitas. O Flamengo, em mais uma ação para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, arrecadou 120 mil reais com um leilão de camisas. Ou seja, bota na conta do Flamengo aí mais uma ajuda para os que acham que o futebol tem que parar. Então, bota na conta aí mais 120 mil reais. Só que o Flamengo já arrumou, cara. Se tu for contar em dinheiro, isso aí dá milhões e milhões de reais. É impressionante como o Flamengo vem sendo importante nessa busca, nessa ajuda, como o Flamengo vem colaborando, como o Flamengo vem sendo decisivo nesse questionamento, nessa situação envolvendo as vítimas do Sul. É realmente muito importante que a gente possa estar ajudando, que a gente possa estar ligado, que o Flamengo possa estar atento, que o Flamengo possa estar para dentro, firme, porque são situações que realmente importam bastante, que deixam a gente com uma felicidade muito grande, diante de tudo isso que vem sendo feito. Eu realmente fico muito satisfeito, fico muito feliz, estou muito feliz de poder ver as coisas do jeito que estão acontecendo, poder ver as coisas do jeito que estão sendo feitas. é realmente para mim motivo de muita alegria. Está no título do vídeo, é assunto principal, a decisão sobre o Gabriel Barbosa. Eu vou falar sobre isso a partir de agora, mas antes eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no site da Superbet, a maior bet de todas as bets, para que faça isso agora. O link está aqui no comentário fixado, você se inscreve, as maiores odds estão lá e um site extremamente fácil para você acompanhar, para você, para todo mundo que te acompanha aí, para estar ligado, porque realmente a Superbet é incrível, é sensacional. Muito bem. Ontem o Gabriel Barbosa deu aquela entrevista, repercussão foi muito negativa, muito negativa, o torcedor Brunego não perdoou o Gabriel, essa aqui é a grande verdade que eu trago para vocês. A repercussão foi muito negativa, muita gente reclamando, muita gente na bronca com o Gabriel Barbosa, essa que é a verdade que eu conto para vocês. E diante desse caso, diante de tudo isso que aconteceu, o que eu posso relatar aqui é o seguinte, o Flamengo acompanhou atentamente aos acontecimentos, o Flamengo se ligou em absolutamente tudo, o presidente Rodolfo Landim, existiu, vamos aos pontos, existiu sim um desconforto, pelo fato da entrevista ter sido dada a UOL, um site que está proibido de entrar no Ninho do Urubu, então, houve esse primeiro desconforto, o segundo desconforto por um repórter que cobre Corinthians, o segundo desconforto foi esse, e o terceiro desconforto é que o Gabriel deu a entrevista a Labangu sem consultar ninguém e mandou ver, mas tudo bem, isso aí são coisas que o Flamengo tem que conversar com o jogador, não sou eu nem você que está aí do outro lado, que tem que se preocupar com isso. O que eu venho aqui falar para vocês nesse momento é o seguinte, vai acontecer uma reunião hoje à tarde, vai acontecer uma reunião hoje à tarde, onde será definida a situação do Gabriel no Flamengo com relação à partida contra o Amazonas. Existe uma possibilidade do Gabriel ser relacionado para o jogo, porém, não existe uma certeza de que ele vai para a partida, então, nós temos que aguardar essa decisão, o Marcos Braz vai participar, o presidente Rodolfo Landim já colocou toda a situação, tudo que ele pensa sobre o caso, o Marcos Braz já sabe, já vai para a reunião sabedor disso e a conversa com o técnico Tite e com o diretor executivo de futebol Bruno Spindle. Aí sim, após essa conversa, a decisão sobre o que será feito com o Gabriel Barbosa para esse jogo será tomada. Eu vou dizer, o Gabriel está recebendo em dia, o Gabriel vem precisando de ritmo de jogo, então, eu, se eu fosse Flamengo, relacionava o Gabriel, até porque, ele está precisando ter um contato com o torcedor do Flamengo para ele sentir qual é o tamanho da bronca do torcedor do Flamengo diante de todas as lambanças recentes que ele andou fazendo. Então, eu acho que o Flamengo não tinha que ter meu pé me dói, mas eu confesso que trago para vocês isso, muito possivelmente no próximo vídeo, se Gabriel vai ou não vai para o jogo, a gente fica atento, eu fico ligado e trago todos os detalhes para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, partiu Manaus, 1h40, estou chegando aí. e aí, Obrigado.